Fala torcida Tricolor, sejam muito bem-vindos ao canal de notícias do São Paulo Futebol Clube. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Uma notícia de grande impacto no mundo do futebol foi divulgada nesta terça-feira, 4 de maio. O jogador brasileiro Lucas Moura, que atualmente defende o Tottenham da Inglaterra, foi comunicado pela diretoria do clube que não faz mais parte dos planos para o restante da temporada. A decisão pegou muitos fãs do jogador de surpresa. Mas segundo informações, seu empresário já está em conversa com outros clubes em busca de uma nova equipe para o atleta. E parece que o São Paulo Futebol Clube pode estar na frente nesta disputa. De acordo com fontes próximas ao jogador, Lucas tem o desejo de voltar ao seu clube de coração. E a diretoria do São Paulo já teria feito uma proposta para a contratação do atleta. Pessoal, estão gostando do vídeo? Deixe a moral para a gente aí, se inscreva no canal e deixe seu like para que a gente possa estar continuando com o trabalho aqui todos os dias, mantendo vocês informados sobre as notícias do Tricolor. Se as negociações avançarem como esperado, o jogador poderia se apresentar ao clube já em junho e ficar à disposição de Dorival para o restante da temporada. A torcida Tricolor está animada com a possibilidade de ver Lucas Moura novamente vestindo a camisa do São Paulo e aguarda ansiosa pelo desenrolar das negociações. E aí, São Paulino, o que você acha sobre a contratação de Lucas Moura? Poderia mudar o patamar do São Paulo a partir do meio do ano? Deixe nos comentários o que você acha sobre a contratação desse atleta. E até o próximo vídeo. Obrigado por ficar até o final. Vamos São Paulo!